Olá, eu vou apresentar para vocês o INCT da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, o projeto InterCity. O projeto surgiu à vontade de um grupo de cientistas de responder a pergunta como a ciência da computação e a tecnologia da informação podem ajudar a melhorar a qualidade de vida nas cidades. Para isso colaboramos com arquitetos, urbanistas, engenheiros, economistas, profissionais da saúde e da educação e também com prefeituras. A ideia é utilizar novas tecnologias como a internet das coisas, grandes bancos de dados heterogêneos que oferecem uma grande capacidade analítica e visualização de big data, junto com técnicas avançadas de inteligência artificial para atacar de forma criativa grandes problemas urbanos contemporâneos. Hoje o projeto conta com mais de 100 pesquisadores e estudantes espalhados em uma grande quantidade de universidades, institutos de pesquisa e startups no Brasil e conta com o financiamento do CNBQ, FAPESP e CARES. Nosso objetivo é não só gerar publicações científicas em veículos internacionais de primeira linha, mas também produzir software livre e dados abertos que possam ser utilizados por outros grupos de pesquisa, startups, ONGs e governos. Temos um grande foco na formação de recursos humanos e na transferência de tecnologia para governos. Eu vou dar alguns exemplos de projetos que fizemos nos últimos quatro anos. O primeiro é a plataforma genérica de software para cidades inteligentes. É uma plataforma de middleware que permite a construção de aplicações para cidades inteligentes. Temos utilizado essa plataforma em cursos de graduação e pós-graduação em várias universidades, em racatonas e também em aplicações concretas, como, por exemplo, numa parceria com o IPT, que é a NEM do INCT, no Comitê da Crise da Covid-19 no estado de São Paulo. E eu lembro que logo no início o IPT foi convocado, de certa forma, para atuar nesse enfrentamento à pandemia. A gente falou, olha, nós também atuamos com o Centro de Controle de Cidades. Quais são as tecnologias digitais que poderiam ser empregadas para melhorar esse fenômeno? E aí nós tivemos um desafio, implantar isso do dia para a noite. Outro projeto é o InterSimulator, que é um simulador de cidades inteligentes de larga escala que desenvolvemos, que permite realizar simulações com mais de 17 milhões de agentes, de uma forma que você possa analisar o que acontece numa grande cidade. Utilizando essa ferramenta, conseguimos, por exemplo, fazer análises do impacto de construir uma nova linha de um metrô na cidade de São Paulo e como seria o impacto na comunidade de Paraisópolis na construção dessa linha de metrô. Um outro estudo interessante foi o impacto de termos carros autônomos trafegando pela Avenida Paulista. O projeto Inacity desenvolve um software que é capaz de, utilizando inteligência artificial, analisar milhares de imagens no nível das ruas das cidades para analisar os espaços verdes de uma cidade. Nisso é possível não só identificar quais regiões da cidade que tem mais ou menos árvores, como também, por exemplo, detectar árvores que estão emaranhadas com fios elétricos ou descobrir, analisando a diferença de imagens entre diferentes anos, árvores que, por exemplo, foram arrancadas. Com esta ferramenta seria possível criar um dashboard para o gestor público mostrando áreas em que árvores foram plantadas, árvores foram rodadas, árvores foram arrancadas e assim por diante. Já na área de saúde, no Brasil nós temos o SUS, que oferecem grandes bancos de dados que têm informações riquíssimas, mas que ainda são pouco utilizadas para análise, utilizando ciência de dados. Fomos capazes de desenvolver um dashboard que, usando esses dados públicos, oferecem uma série de análises matemáticas e geoespaciais do serviço de saúde que é oferecido em nossas metrópoles. Entre as análises que podem ser feitas, a distribuição geográfica de diferentes doenças ou o diferente perfil de diferentes hospitais públicos em uma determinada cidade. Já na área de mobilidade urbana, infelizmente, ao longo do século XX, o Brasil investiu muito no transporte individual motorizado. E com isso, as nossas cidades viraram ambientes inóspitos, muito ruins para o ser humano viver. Nesse século XXI, precisamos investir em transporte público de qualidade, em modos ativos de transporte, principalmente andar a pé e bicicletas. A startup Syspopolis foi fundada por ex-alunos do nosso grupo de pesquisa e desenvolve uma tecnologia bastante inovadora para atacar essa questão da melhoria da qualidade do transporte público. Em particular, eles desenvolveram este dashboard, que permite a uma cidade como São Paulo, por exemplo, que utilizou este dashboard durante vários anos, gerir o seu sistema de transporte público de ônibus. Em São Paulo, tem mais de 15 mil ônibus que, em tempo real, podem ser acompanhados por este dashboard. Outro projeto é o Bike Science, que surge da ideia de que as bicicletas têm sido utilizadas cada vez mais para a mobilidade urbana em todo o mundo, porque a bicicleta traz inúmeras vantagens para a cidade, para o usuário e para o meio ambiente. No entanto, é ainda relativamente pouco utilizado. Utilizando ferramentas de ciência de dados, conseguimos analisar milhões de viagens de bicicleta, daí identificar onde estão os principais fluxos cicloviários de uma cidade e, comparando isso com a infraestrutura cicloviária, oferecer ao gestor público informações para auxiliar no planejamento urbano. Em particular, estamos desenvolvendo um índice de potencial ciclável, que vai oferecer evidências sólidas para um gestor público poder decidir onde investir dinheiro para a expansão da infraestrutura cicloviária numa cidade. Finalmente, eu gostaria de convidar vocês para visitar o site cultureduca.cc, onde estamos oferecendo uma plataforma que ainda está em desenvolvimento, que permite ao gestor público da área de educação e a diretores de escola ter uma noção sobre o entorno e sobre onde vivem os estudantes de uma determinada escola e, com isso, trabalhar para oferecer uma melhor qualidade de ensino público. Se você quiser aprender mais sobre o projeto, visite o nosso website e, se quiser colaborar para produzir ciência de alta qualidade e que possa ser aplicado no mundo real, entre em contato.